Nós estamos muito felizes e a gente até se emociona quando chega nas escolas de ver o trabalho das nossas professoras, dos nossos alunos, dos gestores, que abraçaram tão bem essa causa que é a nossa tradição gaúcha. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho na rede municipal, em toda a rede municipal, desde a infantil até o ensino fundamental, onde as crianças, os adolescentes têm a oportunidade de conhecer de perto o que é ser gaúcho, a história, a nossa história, as suas lendas, seus costumes, seus hábitos. E viemos, então, desde março e agora, na Semana Farroupilha, eles estão vivenciando de perto aquilo que eles já viram durante toda essa caminhada. Então, é uma vasta programação que nós temos. Todas as escolas, sem exceção de nenhuma, todas estão com uma programação muito bonita, muito envolvente. Os pais estão indo para dentro das escolas, estão levando cavalos, estão ensilhando, os meninos estão andando, as meninas estão indo também, piochados. A culinária gaúcha está se fazendo presente, a dança, a declamação. Então, nós estamos contemplando muita coisa da cultura gaúcha e agora sim nós estamos fazendo a parte prática. Eles estão também visitando o CTG, visitando a Casa de Cultura, com que ontem eles vieram, numa programação também bem intensa. E sempre o feedback que nós temos de devolutiva, tanto dos professores quanto dos estudantes, é de uma alegria muito grande, um contentamento muito grande de vivenciar esse momento e saber que está sendo muito bem organizado, tanto nas escolas quanto na parte das entidades tradicionalistas. Então, acredito que os méritos são de todos, é um somatório de tudo que foi iniciado e agora a gente está coroando, então, com essa parte mais festiva. Sabe que ontem, acho que foi ontem, né, Pedro, que foi no Agrícola, ontem, ontem, enfim... Foi terça-feira, né, terça-feira. Eu me chamava atenção, me chamava muita atenção, Gabriela, que eu consegui ver uma integração e não foi só dos pais ali. Amigos nossos que são conhecidos de rodeio, vieram trazer, até trazer cavalos de Siríaco, de Nova Prata, para os seus filhos que estudavam ali, trazer a chama, desfilar. Os acampamentos com os pais dentro. E hoje, uma coisa que me chamou muito, mas muito, atenção, inclusive, quem esteve lá pode registrar, é a satisfação das crianças em poder tocar num animal, em poder pegar o couro e com as próprias mãos ver a textura, estar vivendo aquilo ali. Deu para notar também? Isso é, para o pessoal que trabalha especificamente com a organização, consegue ver essa satisfação também? Como é que está isso? Traz um pouquinho para nós. Isso, com certeza, esse encantamento no olhar é visível. Aquele deslumbramento, né, porque nós estamos nas nossas escolas também, de educação infantil, com os passeios a cavalo nas escolas. Então, onde eles podem sentir, tocar, acariciar e fazer o passeio, onde muitos não têm esse contato. E agora, na Semana Farroupilha, estão tendo esse contato direto. E cabe ressaltar também que todas as nossas escolas, a nossa rede municipal, trabalha com o Projeto da Cultura Gaúcha, desde março, e eles trabalham com atividade toda semana. Então, toda semana, eles têm as atividades do Projeto da Cultura Gaúcha, e agora, bem precisamente na Semana Farroupilha, onde tem mais os destaques, né? Como a Isabel mencionou, a culinária, que cabe ressaltar nas nossas escolas, ontem, em uma delas, tinha o revirado de feijão, para as crianças. Ah, eu não fui convidado nessa. Ah, vai dar. Isso, e numa outra escola nossa, eles produziram a linguiça campeira. Na escola, todo o processo, como é que faz, e depois, a degustação. Então, é desde os nossos pequenos, né? Desde ali, a gente tem a tradição, desde o nosso berçário, até os anos finais do nosso ensino fundamental. Então, vem como o próprio nome diz, vem de berço. Já da nossa rede municipal, com toda essa tradição, e para manter viva, né? Com os nossos alunos. E o que vem pela frente? Vamos lá, o que nós temos pela frente? Bom, então vamos destacando aqui, na programação ainda de hoje, né? Hoje, não terminou. Não terminou ainda o dia. Temos, nessa quinta-feira, portanto, logo mais às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores, uma sessão solene da Semana Farroupilha, com a presença do nosso homenageado, importante também destacar o seu Walter Tadeu dos Santos Lima, né? Sua trajetória, junto ao tradicionalismo, ele vai estar junto com nós, ali na sessão da Câmara Municipal, e também as entidades, né? Essas 16 entidades que fazem parte da comissão, o público em geral, os vereadores, prefeitos, estarão presentes ali, a gente estende o convite para toda a comunidade, para que se faça presente e prestigie mais esse importante momento, que acontece logo mais na Câmara de Vereadores. Na sexta-feira, amanhã, a gente tem Tertúlia, né? Ali na Praça Frei Matheus Dousan, todos estão convidados também para que participem, se envolvam com a comunidade, né? Temos aí, mateada, vai ter várias atividades ali na Praça Frei Matheus Dousan. E no sábado, aqui em frente à Rádio Lago FM, temos também uma grande Tertúlia, um grande encontro aí, onde todos também estão convidados, um encontro artístico de talentos locais, né? Você que é gaiteiro, você que é declamador, trovador, enfim, todos estão convidados a estarem participando no próximo sábado, portanto, a partir ali das 15h30, 14h, tem show também com o Quinteto Serrano, que vai estar fazendo a sua apresentação, vai ter concurso de vaca parada, todos também que têm essa arte, né? Do laço aí, da vaca parada, estão convidados e depois se estende lá no CTG também com outras atividades. No domingo, temos curso do Autêntico Churrasco, né? O curso do Autêntico Churrasco. Temos a Missa Crioula também às 9h da manhã, aqui na Igreja São Paulo Apóstolo. Tem torneio de laço, tem almoço lá no CTG. Temos também um encontro regional artístico, que acontece também no CTG Alexandre Pato. Temos também show baile lá no finalzinho da tarde também, início da noite, com o Grupo Cantar Galponeiro. Ou seja, um domingo vai ser repleto de atividades lá no Parque de Rodeios. Temos na segunda-feira o jantar do Piquete 35, onde ontem à noite nós tivemos a apresentação do documentário na Casa da Cultura, né? O resgate das antigas tropeadas. O seu Will Cunha, toda a equipe ali, que faz parte da patronagem do Piquete 35, emocionados em poder levar essa arte, a cultura, essa informação importante à nossa comunidade. Ficaram bastante emocionados. E aí, na terça-feira, a data máxima do Gaúcho, temos o nosso desfile aqui na Afonso Pena. Todos estão convidados, faça chuva, faça sol, vai acontecer esse nosso grande desfile temático da Semana Farroupilha 2022. Todos estão convidados, acompanhe nas redes sociais, temos todas as informações, a rádio também acompanhando. Estendemos o convite e gostaríamos de agradecer imensamente a todas as entidades que fazem parte desse importante grupo de amigos, vamos dizer assim, porque a gente vai formando amigos e apenas uma construção dessa equipe que vai se manter para outras atividades voltadas ao tradicionalismo. O importante destacar em tudo isso é a nossa valorização da nossa identidade, né, Alessandro? Falávamos em tantas questões, mas eu acredito que seja a identidade que está sendo enaltecida, levando as crianças, as pessoas que não têm tanto contato com o tradicionalismo e isso é o importante da Semana Farroupilha do Mês do Gaúcho.